Maria Monalisa, menina maluca, pirada, que vive a vida, que fala o que sente Adora surpresa, não curte mentira, tá sempre em busca do que surpreende Seu assunto é beleza, dispara na frente, tinha um malandro e conquistador Coleciona carinho, vive leve e sonda, tem sempre o que quer, aonde quer que for Ela facilita e complica a minha vida Ela é o significado do teu dia 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 Ela é o significado do teu dia